Tá todo mundo começando a perceber agora, mesmo na esquerda, que tá pegando muito mal essas bandeiras de segurança pública. Por que que eu digo isso? No ano passado eu aprovei no plenário da Câmara um projeto de aumento de pena pra furto, roubo, receptação. Furto, assim, muito dificilmente o sujeito parava na cadeia, porque quando a pena é menor do que 4 anos, geralmente ela é convertida, porque é 4 anos, só que ela é convertida em pena restritiva de direitos. Deixa de ser uma pena privativa de liberdade pra ser uma pena restritiva de direitos. Aí o cara compra, sei lá, alguma medida cautelar, enfim, tá solto, né? E aí eu subi a pena mínima justamente pra fazer com que o sujeito comece na cadeia, né? E receptação por quê? Tem uma pena muito baixa pra receptação, que é o cara que recebe o produto do crime. Só que sem a receptação, não tem assalto, não tem furto. Por quê? Porque se não tem alguém que receba pra vender, não faz sentido. Você quebrou a cadeia econômica do crime, né? E era isso que os policiais que me pediram, promotores, juízes, que atuam na área criminal, falavam, ó, ninguém olha pro pessoal aumenta a pena de roubo e tal, mas ninguém olha pra receptação. E receptação é o elo fundamental do crime. E aí eu fui lá, vamos lá, aumentar a pena de receptação. Dois deputados de esquerda marcaram presença, mas não votaram. Não é que votaram contra, não votaram nem contra, nem a favor. Eles estavam lá, presentes, mas não votaram. Guilherme Boulos e Tabata Amaral. Sabendo, tá todo mundo com pesquisa na mão. Sabendo que segurança é a principal preocupação do paulistano, com certeza, com certeza, eles não queriam, no ano eleitoral, que alguém falasse, ó, vocês votaram contra o projeto de aumento de pena, de furto, roubo e de receptação. Mas ao mesmo tempo, eles não podem jogar contra a sua própria base eleitoral e não podem votar a favor. Então eles simplesmente não votaram. Então, agora, todo mundo, nunca falaram de segurança pública. Agora é a maior preocupação de todas. Não tem um projeto do Guilherme Boulos sobre segurança pública. Não tem um projeto. Um, não tem nenhum. Um, um. Zero. E aí ele vem, ah, porque agora vamos trabalhar com... Eles gostam muito de falar, não, mas e aí, vocês vão fazer o quê? Vocês são contra meter bala, vocês são contra endurecer as leis e tal. E aí vão fazer o quê? Vamos trabalhar com inteligência. Tá, e qual que é a inteligência que você vai trabalhar? Tipo assim, o cara tá roubando. Não tem uma grande organização criminosa fazendo lavagem de dinheiro. Não, um cara está colocando a arma na cabeça de um sujeito e está roubando o celular dele. Qual que é a inteligência que você vai colocar? Por falar em Tabata e Boulos, tem uma pergunta pra você aí, ó. Da Tabata. A gente pediu pra todos os candidatos. Tabata e Boulos mandaram. O Ricardo ainda não mandou até o presente momento, né? Vamos lá. Obrigado, viu? Aliás, falando da... Pô, eu vou criar uma coquinha zero também. Quer também? Bom, falando aí que você falou, né? Os caras nunca se preocupam com segurança pública, mas isso aí vai... Época de campanha, velho. A Marta Suplicy come marmita pra fingir que... É, eles vão ter que falar. O que mais engraçado, né? Manoela Dávila toma a hóstia. O Boulos fica fazendo aquela demagogia, aquele populismo dele do Celtinha, né? Quando? Não. E eu já, inclusive, já falei isso, vou repetir aqui no Vilela, né? Que eu, inclusive, estava num podcast de um amigo do Danilo. É? É, o Rafinha Basso. O que que... Mas... Eu estava saindo do podcast da Rafinha. Ah, e ele estava chegando? E ele estava chegando. E ele desceu numa Defender. Ok. Com três seguranças. Ok, ok. Sério? Ok. Com três seguranças. Desceu numa Defender. Porque aqui ele... Isso. Mas o segurança não estava armado, porque eles são contra armamento. Isso antes, antes mesmo de ser deputado. Pô, eu quero uma Defender. Aí você vê a declaração de bens dele e tal, olha o Celtinha. Todo mundo sabe que o Boulos, ele escolheu se mudar para o Campo Limpo, mas a família dele é de Pinheiros, ele foi criado em Pinheiros. E ele é de uma família riquíssima. É o seguinte... Como que o cara chega com 40, 50 anos de idade e declara o Celtinha? Quer enganar quem? Não, aí você imagina o seguinte. O cara é filho de rico, mas decide ir lá com os pobres, brincar com gente que não tem casa. Essa é a biografia do nhonho do Chaves, mas poderia ser do Boulos. Mas poderia muito bem ser a do Boulos. Mas os caras chegam e fazem isso. Você vê, época de campanha, até o Bolsonaro abraça o Amicader para fingir que não é homofóbico. Aí a campanha do Boulos chega na conclusão, porque na última eleição que ele disputou para a prefeitura, ele foi o candidato das elites. É o contrário. Proporcionalmente, quem era mais rico, votou mais no PSOL. Aí os caras tiveram essa leitura. E aí eles tiveram essa leitura e chamaram a Marta. Porque a Marta, ela mora nos jardins, é uma socialite, mas tem voto na periferia porque ela fez o CELS, que eu recebi a educação no ficado, e aí conseguiu o voto da periferia. Então, olha a cena ridícula. O Boulos, filho de rico como é, fazendo o populismo do CELS, chegando nos jardins para chamar uma socialite para ser vice para ele ter voto na periferia. É um negócio ridículo. É um teatro ridículo. E aí ele chega com o motorista. Porra, porra, não é a humildade do CELS tinha? E os motores, o segurança não estava armado, que isso é um conto armamento, certo? Para eles, para eles, para eles pode, né? Mas isso que é, às vezes a prazer... Inclusive, quem renovou recentemente o porte de arma? Levando, óbvio. É? É, opa. O quê? Renovou recentemente o porte. Mano... Mas aí você vê que, às vezes, tem uma hipocrisia. O pessoal fala... É, o cara do pobre, do pobre. Cara, vota no Kim. Olha a cara de pobre que ele tem. Isso é verdade. Veja, ele é pobre. Ele tem muita cara de pobre. Olha a cara de pobre que ele tem. Olha a barba. Ele não tem... Olha, ele faz a barba mal feita. Não toma sobe. A camisa não combina com o blazer. É um pobre que agora tem que usar gravata e não sabe direito. Eu sei, né? Comprou na Colombo. Olha, esse cara é do povo. Olha só. É o filho do cara que tem a barraca de pastel na feira. Esse cara, velho. Vamos lá. Tá ajudando. Toca a pergunta da Tabata, Kim. Tá escutando aí? Vamos ver. Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Tabata Amaral. Sou deputada federal aqui por São Paulo e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Queria agradecer ao Vilela e a toda a equipe do Inteligência Limitada por esse espaço e por essa oportunidade. Kim, a pergunta que eu tenho pra você diz respeito às obras emergenciais que estão acontecendo aqui em São Paulo. Imagino que você saiba disso. O prefeito atual já gastou 5 bilhões de reais em obras que não têm a menor transparência. Sendo que 90% do volume dessas obras tem denúncias gravíssimas de corrupção. Para além da falta de transparência, do superfaturamento, tem denúncias muito graves de que existe um grande acordão, um grande conluio por trás que está escolhendo quais são as empresas beneficiadas. Queria ouvir sua visão sobre essas obras emergenciais da administração do Ricardo Nunes e também sobre as investigações que estão acontecendo nesse momento. Posso, antes de você responder, uma observação? Ela mexeu nos beiços? Ela fez preenchimento, será? Preenchimento labial? Você sabe? Não. Você sabe? Quem não é? Não, Fabi. Parece, não parece? Fala a verdade. Olha aí. Ok, ok. Fala aí, Kim. Vamos lá. O que são essas obras? Não, não só sei, como fiscalizei. Eu tive nessas obras. Inclusive, convido a Tabata a se inscrever no meu canal, clicar no sininho, pra ver que ela teria visto todas as fiscalizações que eu tenho colocado no canal no YouTube, todas as minhas redes, lido em loco, ver, pra mim, a mais bizarra de todas é a Avenida do Santo Amaro. Por quê? Não, tá há mais de um ano. Putz, é mesmo, tá há muito tempo, cara. Tá mais de um ano, é do lado de casa. Tá mais de um ano. Tá um inferno. Cara, primeiro fechou duas vias, assim, na Santo Amaro, que é uma das principais da cidade, que tem um posicionamento absurdo, já naturalmente, quando não tem obra, atrasou um ano, aumentou mais dezenas de milhões de reais o preço, e não satisfeitos em fechar a via, agora tá fechando a calçada, e aí fecha a via de novo e quebra o asfalto que já tinha acabado de fazer, assim, é um negócio inexplicável, e que eu, só que todo mundo fala dessas obras, tá todo mundo falando que tem um monte de obra, que aumentou as obras feitas sem licitação e tal, só que ninguém tem proposta pra solucionar. Eu tenho. Seguro anti-corrupção, é o que se faz nos Estados Unidos. Que é? Quando você contrata uma obra pública, você contrata uma seguradora, que ela paga caso a empresa não entregue aquela obra no prazo e na qualidade que ela prometeu. Então, o que acontece? Se tiver algum problema na obra, quem vai pagar aquele problema não é o poder público, não é o pagador de imposto, é a seguradora que foi contratada. E os incentivos pra que não tenha nenhum problema são muito grandes porque tem alguém, que é a seguradora, que vai perder dinheiro caso tenha algum problema na obra. Então, ela vai fiscalizar com muito rigor aquilo que tá acontecendo. Isso, assim, praticamente zerou escândalo de corrupção em obra pública nos Estados Unidos. Por quê? Além da fiscalização pública, Ministério Público, Tribunal de Contas, você tem uma empresa privada que tá diretamente economicamente interessada em que aquela obra seja entregue no prazo e na qualidade prometida, porque senão vai acionar o seguro e ela vai ter que tirar do bolso. Então, tem essa proposta e, assim, não é um problema só da cidade de São Paulo. Vamos pegar o monotrilho. Pô, o Alckmin demorou dez, mais de dez anos. Mas o monotrilho é do governo? É do governo do Estado. Cara, era pra ser... O Alckmin era governador, foi governador, era quatro vezes. Eu sempre fiquei aqui perto, era pra Copa do Brasil, 2014. Era pra Copa, 14. Até hoje não saiu. Ia vim junto com o Trembala. Com o Goi. Não, lembra? Ligando o Rio e... Rio e São Paulo. Ia vim junto com o Trembala, lembra? E esse era o monotrilho com o Goi. Cara, a gente tá risada, mas a gente tá em 2024. Não, é bizarro. Isso aqui é um lugar de desgraçado, cara. O Alckmin deixou mil e seiscentas obras ou paralisadas ou atrasadas. Ou não tá tendo obra. Ela tá lá, simplesmente parada. E a gente gastando uma fortuna pra manter... Ali, você pega a continuação da Shukri Zaidan também. Tem dois... Fiz um vídeo lá. Pô, tem dois negócios acumulando água, dando dengue, lixo, entulho. E tá paralisando a continuação da Shukri Zaidan, que também é uma das principais da cidade. Então, assim, mil e seiscentas... Não acontece nada, tipo assim. E aí? Você pega a gestão depois do Ocris. Você pega o Márcio França. Pô, mais cento e sessenta obras paradas. Depois, busca e apreensão de escândalos de obra na saúde. Então, assim, é um problema generalizado, né? Da cidade de São Paulo e do país inteiro. Mas não tem uma lei, tipo, perto da eleição não pode fazer obra? Porque é óbvio que a galera vai deixar perto da eleição... Então, não pode começar. Ah, então começa e vai arrastando. Mas esse tiro vai sair no pé, porque todo paulista tá puto com o prefeito. Todo paulista, na hora que vai trabalhar e fica três horas no trânsito, tá puto com o prefeito. Isso aí, no dia da eleição, não vou lembrar. Por que que isso é bom? Por que que se pensa que isso é bom? Porque, assim... Ele acha que no dia da eleição vai tá bonito a cidade. Exato. É isso, entendeu? Ele acha assim, não, até antes da eleição eu entrego, tá bonito, o pessoal esquece o transtorno da obra. Eu posso falar? Eu acho que ele tem razão, porque brasileiro tem a memória curta, bicho. O presidente é um ex-presidiário, velho. Sim. Brasileiro tem a memória curta. Daqui a pouco, no dia da eleição... Tá tudo bonito, tudo... E o político faz os outros de trouxa assim, velho. O político faz os outros de trouxa. O esforço vai ser denunciar tudo isso durante a campanha e falar, ó, gente, beleza, pode até a Santa Mara pode até ficar bonita. É. Pode até ficar uma bela, vão enterrar os fios lá pra ficar... Lembra da sensação que você teve um ano. É, exato, mais de um ano de atraso e todo o dinheiro que foi gasto e toda a falta de planejamento, e a gente tá falando da Santa Mara, boa parte das obras são contenção de córrego, são pra evitar enchente e alagamento. Pô, tanto de gente que não perdeu os móveis, que não perdeu a casa por causa de enchente de alagamento. Que eram coisas urgentes. E aí, cara, todas essas obras paradas atrapalham. E assim, é o do amadorismo. Pô, eu vou fiscalizar, eu vejo o material da obra largado à margem do rio. Aí, chove, o material vai embora. É bizarro. Alguém tá ganhando com isso. É bizarro. Viu? Só queria, antes de mais nada, aproveitar, deixa eu agradecer a Tabata, que mandou a pergunta, porque a Tabata, nos afazeres de deputada que ela tem, ela encontrou um tempo, veja só, pra fazer um comediante perder o emprego, que é o Bruno Lamber. Ela denunciou uma piada, ele perdeu o emprego. E quando ela perdeu o emprego, eu contratei ele pra ser gerente do meu bar. Ah, é? Pô, não sabia. Você não sabia também, não? O Bruno Lamber, então, graças a Tabata, eu tenho o melhor gerente que o bar poderia ter. E agradeço muito a ela, porque quando eu vi que o Bruno Lamber perdeu o emprego por causa dela, eu falei, ótimo, ele vai topar trabalhar por qualquer mixaria, porque tá desempregado. Então, graças a ela... Você tem um funcionário bom, barato. Eu tenho um funcionário bom e barato. Então, mas você vê a prioridade do deputado, fazer um comediante perder o emprego. É o pior que o caso dele. O caso dele é mais bizarro, porque ele acho que fez piada com o cadeirante, né? E aí, o cadeirante fez um vídeo falando, pô, eu me senti feliz que ele me incluiu no show. Não vai mal, a Tabata Amaral apareceu. Pra aparecer um pouquinho, ela fez um cara perder o emprego. Mas o My Fucking Comedy Club contratou, hoje ele é gerente e tem toda noite de domingo o show dele lá no bar e tá arrebentando. E ele esteve aqui na época que aconteceu isso, depois vejam o Bruno, na época que aconteceu ele esteve aqui. Vamos agora pra pergunta do Boulos. Olha lá, que carro que ele tá, vamos ver. Que carro que ele tá. Ele tá ali no carro, vamos lá. Certeza que ele fez no Celtinha, né? É, vamos ver. Oi gente, tudo bem? Tá de eterno no Celtinha. Boa noite. Primeiro agradecer, Vilela, pelo espaço. Logo mais vou estar aí com você na Inteligência Limitada. Todo time aí da Inteligência Limitada. Bonito sorriso dele, né? Todo mundo que acompanha no YouTube e nas redes do programa. Natural. Bom, eu acho que as melhores perguntas pro Kim eu quero deixar pra o debate. Só que espero verdadeiramente que ele esteja candidato até lá. E a pergunta que eu faço é justamente essa, Kim. O teu partido, União Brasil, é o partido do Milton Leite, que é aliado de primeira hora do Ricardo Nunes, que já sinalizou que vai apoiar o Ricardo Nunes. Como é que você vai fazer pra desatar esse nó, resolver esse imbróglio aí e poder ser candidato à Prefeitura de São Paulo? Valeu. Só a pergunta leve, hein, velho. Ô, meu Deus. Cara, primeiro... Dá uma cutucada aí, hein? Não, isso é muito tranquilo. Tem que ser uma divergência dentro do meu partido, né? Tem gente que quer apoiar o prefeito e tem gente que quer que eu seja candidato. O presidente do partido, Antônio de Rueira, o vice-presidente do partido, Assemineto, a bancada de deputados federais, a bancada de senadores toda quer que eu seja candidato do prefeito, né? O presidente da Câmara, o vereador Milton Leite, quer apoiar o prefeito e nós vamos levar isso pra disputa e vamos resolver isso na convenção. E eu tô muito seguro de ter maioria na convenção pra ser candidato pelo partido. Agora, né, aproveitando o muito bem denunciado sorriso falso do Boulos, porque o Boulos, pessoalmente, que você convive na Câmara com todo mundo, vê o pessoal no dia a dia. Ele é hiper antipático. É, ele é um cara assim, porque tem vários caras que... Ele veio aqui e foi muito simpático. Tem vários caras que... Aliás, todo político. Político, né? Político em campanha, até abraça pobre. Tem vários caras que eu... Tipo assim, tem bolsonarista que eu já briguei, tem petista que eu já briguei, mas que assim, o dia a dia é de boa, né? É porra, a gente tem nossos embados e tal. O Boulos não, o Boulos é um cara hiper antipático, hiper assim, que se acha acima de todo mundo e tal, aí vai. E eu quero dizer pra ele o seguinte, eu prefiro, eu prefiro perder minha candidatura e não ser candidato por falta de apoio partidário do que ser candidato com o apoio do maior bandido do país, que é o Lula. Eu prefiro não ser do que se eu tiver que vender minha alma pro diabo e ficar tendo apoio de Lula, que quando o Boulos saiu candidato pra presidente, né? Ele dava entrevista falando, não, teve corrupção mesmo, né? Olha o que a Lava Jato descobriu, não sei o que. Ele foi candidato pra presidente, salvo engano, em 2000, não sei se foi em 2018, acho que foi em 2018. E isso aí, dava entrevista e falava, não, teve corrupção, hoje ele fala, não, foi tudo perseguição política, agora que ele tá junto com o PT, não, foi tudo perseguição política, igual a Marta. A Marta saiu do PT falando, olha os escândalos, olha o absurdo, ela foi pro MDB, ela era secretária do Ricardo Nunes, e agora ela saiu com o visto do Boulos, o Nunes é um fascista. Falou, mas peraí, minha amiga, você era secretária dele até ontem. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.